Olá pessoal, eu sou o Gustavo e nesta videoaula vamos realizar a resolução do problema do transporte utilizando o solver do Excel. Então aqui nós temos os nossos parâmetros para a resolução desse modelo. Vou até deixar escrito aqui para nos lembrarmos. Lá estão os nossos parâmetros, ou seja, aquilo que nós conhecemos antes de começarmos a resolver o nosso problema. Nós queremos ter uma solução ótima com base nesses parâmetros que nós temos aqui conhecidos. E o que nós temos aqui é um problema constituído de três origens e quatro destinos. A origem 1 tem uma oferta de 100 unidades, a origem 2 uma oferta de 300 unidades e a origem 3 uma oferta de 200 unidades. 600 é aqui a nossa quantidade total de unidades ofertadas. Da mesma forma, nós temos demanda de cada um dos destinos. Então o destino 1 tem uma demanda de 50 unidades, destino 2 uma demanda de 250 unidades, destino 3 uma demanda de 200 unidades e destino 4 uma demanda de 100 unidades. Então aqui nesse caso, se nós somarmos as demandas de todos os destinos, chegaremos nos mesmos 600. Ou seja, temos um problema do tipo equilibrado, uma vez que a soma das ofertas é igual à soma das demandas. E o nosso objetivo aqui é encontrar qual que é a quantidade a ser transportada de cada origem para cada destino com o menor custo total possível. E esse custo total, ele está relacionado aqui com os custos unitários de transporte de cada origem para cada destino. Por exemplo, transportar uma unidade da origem 1 para o destino 1, tem um custo de 14. Transportar uma unidade da origem 1 para o destino 2, um custo de 14. Já para transportar uma unidade da origem 1 para o destino 3, o custo é de 5. E uma unidade da origem 1 para o destino 4, o custo é de 3. E aqui temos os dados referentes a todas as combinações de origem e destino. Então, aqui nesse caso, as nossas variáveis de decisão, como nós já vimos na formulação matemática do problema, elas são x e j. x e j representa a quantidade a ser transportada da origem i para o destino j. E eu vou fazer uma organização aqui um pouco diferente do que os exemplos anteriores no que refere-se à formulação aqui para o solver do Excel. Vou deixar o seguinte, aqui um primeiro bloco que terá tudo o que é referente a parâmetro do modelo. E vou pegar essa coluna aqui e deixar em treto para fazer aqui uma divisão. Vou deixar aqui um pouquinho mais estreita essa coluna. Ali com uma largura 2 está ok. E aqui, colocarei quais são as nossas variáveis de decisão. Se nós pegarmos as nossas variáveis de decisão, elas terão uma característica bem parecida com o que nós temos aqui. Eu até vou copiar esse quadrinho e deixar aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil para entender. Então aqui, se nós colocarmos como sendo x, nós teremos aqui nessa célula o valor de x11, x1, aqui de x12, x13, x14, x21, x22, x23, até lá o valor de x34. E essas células aqui são as nossas variáveis de decisão. Então deixei aqui separado. Num bloco, o que refere-se a parâmetros do modelo. Num bloco, o que refere-se a variáveis de decisão. E vou criar aqui um novo bloco, onde nesse novo bloco nós colocaremos a formulação do modelo matemático em si. Vou deixar aqui variáveis de decisão em negrito, mesmo a coisa que nós fizemos com parâmetros, e vou colocar aqui modelo matemático. Então vou deixar aqui, dessa forma, escrito o nosso modelo matemático. Nossa função objetivo, ela se consiste em minimizar o custo total de transporte. Ou seja, nós queremos minimizar o nosso custo total. Esse nosso custo total, nós tínhamos visto que é o somatório em i, somatório em j, de cij vezes xij. Essa operação nós conseguimos fazer aqui no Excel com a função somar produto, selecionando os valores aqui dessa matriz dos custos e as células que têm as variáveis de decisão. Essa função somar produto, quando nós colocamos duas matrizes, o que faz não é a multiplicação das matrizes da maneira tradicional de álgebra. O que é feito aqui é a multiplicação então elemento a elemento será multiplicado o conteúdo da célula C5 pelo conteúdo da célula L5, da D5 pela M5, E5 pela N5 e assim sucessivamente até chegarmos lá ao conteúdo da célula F7 pela O7. E daí todos esses esses valores serão somados serão somados, de maneira que isso daqui é equivalente àquele somatório duplo que nós temos, o somatório em i e somatório em j, de cij vezes xij. Então isso daqui nos fornece a nossa função objetivo. Aí nós temos restrições para esse problema. Ele aqui está sujeito a restrições. Uma primeira restrição que nós temos é no que se refere à quantidade disponível em cada uma das origens. Então nós temos aqui que, se nós pegarmos para a origem 1, a quantidade de itens que sai de lá tem que ser menor ou igual a essa disponibilidade na origem menor ou igual ao 100. E a quantidade total de itens que saem da origem 1 pode ser obtida colocando aqui igual a soma e selecionamos selecionamos essas células. Soma de L5 até O5. Essa soma tem que ser menor ou igual ao conteúdo da célula O8, que representa aqui no caso qual que é a disponibilidade que nós temos na origem 1. A mesma coisa vale se nós queremos fazer para a origem 2. o valor da oferta está aqui na célula G6. E para o caso da origem 3, o valor da oferta está aqui na célula G7. Então nós podemos pegar essa célula aqui que é o G5, arrastamos essa expressão para baixo e temos essas disponibilidades. A mesma coisa acontece quando nós pensamos na soma das variáveis de decisão. no que refere, está justamente aqui na nossa linha de baixo. Então nós podemos pegar isso daqui e arrastar para baixo, de maneira que aqui fica a soma de L6 até O6 e aqui a soma de L7 até O7. Em cada um dos casos, o que nós temos temos do lado esquerdo tem que ser menor ou igual ao que temos do lado direito. Então esse bloco aqui de restrições, até vou deixar aqui tudo mesclado, eu vou colocar que é a nossa e da parte da restrição de ofertas. É como que nós temos essa limitação, temos também restrições de demandas. restrições de demandas. Temos lá que o destino 1 tem uma demanda de 50 unidades. podemos então dizer o seguinte, que a quantidade total, que x1 mais x é maior ou igual a nossa demanda lá no destino 1. A mesma coisa podemos pegar o caso do destino 2. Ele tem uma demanda de 250 e a quantidade total que chega aqui pela soma de M5 até M7. E essa soma de M5 até M7 tem que ser maior ou igual a nossa demanda lá no destino 2. Mesma coisa aqui para o destino 3 que tem essa demanda de 200 e quando nós somamos tudo chegando no destino 3, ou seja, lá das células N5 até M7, essa soma é maior ou igual a nossa demanda lá no destino 3. E por fim, a mesma coisa aqui nós vamos fazer para o destino 4. Então, temos lá que a soma O5, O7 tem que ser maior ou igual ao que nós temos lá na célula F8. Então, dessa forma nós temos o nosso modelo aqui que é criado e esses que se referem as nossas demandas. Vamos colocar nosso modelo matemático formulado dentro da planilha para utilizarmos o solver do Excel. Sempre bom observar que quando nós criamos essa cura, nós temos aqui um simulador que poderia ser utilizado independente do solver do Excel. Então, se nós pegássemos aqui e colocássemos 50 unidades sendo transportadas da origem 1 para o destino 1, 50 unidades sendo transportadas da origem 1 para o destino 1, vou pegar e completar isso daqui com uma solução possível aí factível para o problema, de maneira a atender todas as ofertas e todas as demandas. Colocar aquilo que era o nosso exemplo 2 de solução factível. Então, deixar 100 e aqui 100 unidades. Observe que dessa forma nós temos todas as ofertas sendo respeitadas gera lá um custo de 4.500. Mas a grande pergunta que nós temos é qual que é o menor custo possível para esse problema e, para isso, nós utilizaremos o solver do Excel. Então, vindo aqui em a 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 que isso é maior ou igual a esse conjunto aqui de U12 até U15. Apertando OK, a restrição é adicionada e nós retornamos aqui para a tela inicial do solver. Tornar variáveis irrestritas não negativas, essa opção aqui ficará marcada, uma vez que todas as nossas variáveis devem assumir valores maiores ou iguais a zero. Selecionar um método de solução, aqui será o LP Simplex, pois estamos com o modelo de programação linear. Opções, sempre dá aquela conferida lá se na precisão da restrição está um valor bem pequeno. Como as nossas variáveis aqui, elas não são inteiras, não precisamos nos preocupar com isso daqui, da precisão que envolve restrição com números inteiros e vamos apertar aqui o OK. Vindo em resolver, teremos lá a solução para esse problema. E daí aqui, vou apertar para manter a solução do solver, essa solução que foi aqui obtida. Apertando aqui o OK, está lá a nossa resposta. E a resposta ótima é possível, nós temos aqui que a resposta ótima é transportar 50 unidades da origem 3 para o destino 1, 250 unidades da origem 2 para o destino 2, 50 unidades da origem 2 para o destino 3, 150 unidades da origem 3 para o destino 3, e 100 unidades da origem 1 para o destino 4. E fazendo isso, o nosso custo total é de R$ 2.550. Qualquer outra configuração que nós realizemos aqui, que atenda às restrições, não terá um custo menor ou igual ao R$ 2.550. Então, a nossa resposta dos valores ótimos de X são esses aqui, os valores ótimos das variáveis de decisão. E o valor ótimo da função objetivo é aqui, R$ 2.550. E dessa forma, nós encerramos aqui essa resolução do problema de transporte utilizando o solver do Excel. Poderia ainda pegar aqui e analisar lá o relatório de sensibilidade, mas neste momento, o foco aqui foi simplesmente essa resolução para obtermos a resposta ótima. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.